Fala Aquário, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações e essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e o termo signo de Aquário. Pegue aquilo que for para você, o que não ressoar, dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do seu mapa aqui no canal. Lembrando que é uma leitura geral e atemporal, então não tente forçar absolutamente nada para a sua energia. Obviamente que as leituras aqui são energias gerais e também, obviamente, voltado para a parte da espiritualidade. Então, se tem alguma coisa ali que você sabe que não é diretamente para você, mas para a pessoa que você está lidando, então leve essa informação, o que você ouvir aqui da espiritualidade para a sua realidade também, tá? Certo? Aquário, vou abrir a letra de vocês com o Lenorman das Fadas. Aqui embaixo na descrição tem os links dos decks que eu utilizo, alguns ainda eu preciso acrescentar, foram os recentes que eu acabei, que eu comprei, mas eu não coloquei os links ali, eu vou colocar, tá bom? Vamos ver aqui então, com o Lenorman. Aquário, por favor, peraí. Aquário, por gentileza, aqui que nós temos, os caminhos. Nossa! A montanha. O chicote, a foice, a árvore, envelope. Aquário, pode ser que vocês recebam algum tipo de convite, informação, notícia, não sei, não vou nem falar notícia, mas eu sinto que é um chamado, um convite, pode ser um chamado espiritual, pode ser um chamado, um chamado mesmo, alguém falar, ó, vem pra cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que essa carta do chicote, com uma foice, nesse contexto aqui... Engraçado, a gente tem um 10 e um 11. É como se... Engraçado, eu não tô sentindo energia negativa, não. Eu tô sentindo vocês assim, precisando escolher qual caminho que vocês querem, se vocês querem se manter onde vocês estão, se vocês querem aceitar essa oferta que vocês vão receber, entendendo que tem que realmente, pode ser que tenha algum convite relacionado à estrutura, casa, viagens, vocês vão ter que fazer algum tipo de movimento, mas eles já estão dizendo que não é um movimento fácil, tá? Não é algo que você vai, por exemplo, se for um trabalho, uma transição de carreira, ou um novo trabalho, né? Que você vai conseguir se adaptar de uma forma rápida, não, não, não sinto isso aqui... Mas que tem um grande resultado, tem um resultado positivo, porém, você precisa deixar aí algum tipo de comportamento pra trás, pra alcançar um nível acima, sabe? Chegar num patamar aí que você não espera e, de repente, o universo te surpreende com esse convite, com essa... Não sei, com algum chamado, tá? Você vai ter que cortar algum tipo de comportamento se você quiser atingir algum objetivo, se você quiser escolher, se você quiser aceitar essa proposta ou escolher um caminho aí pra você. Ah, por exemplo, ah, eu quero muito fazer concurso, eu quero muito viajar pra tal lugar, tem como eu fazer isso, não sei o quê, tá? Mas o que você precisa resolver pra você não ser pego de surpresa nessa situação é aquilo, você tem que estudar pra fazer um concurso. Então, precisamos tirar a nota abaixo do estipulado, né? Do que eles pedem. Então, como que você pode estudar? Como é que você vai estudar esse novo caminho? O que que você vai levar e o que que você vai deixar? Entende? Olha, como a gente tem os livros aqui, a carta e a árvore, a gente pode... E os pássaros? Pois é, a gente pode estar falando de alguma questão que envolve estudos, mudanças de casa. Eu vejo muito a ajuda da família aqui nessa situação, mas eles estão pedindo atitude. Você que vai ter que tomar essa decisão, não é a sua família que vai ter que decidir por você. Porque quem vai percorrer, vai saber das dificuldades, são vocês. E a gente tem aqui o página de ouros, e a gente tem um oito de paus. Então, é como se essa oportunidade, que por mais que você decida agora, existe já um planejamento que você precisa fazer em, no máximo, três, quatro meses, que é o que eles estão falando aqui. Tem aqui, tem um encerramento de ciclo. Eu vejo uma energia de encerramento de ciclo para algo melhor. Uma nova fase no que você faz. Então, se você está trabalhando com algo que você gosta, eu vejo você entrando em uma outra, num novo nível. Uma outra vertente, ou subindo um nível aí dentro do que você faz. Ah, não é nada disso. Então, eu vejo você precisando se arriscar, porque tem aqui um apoio da tua família. Tem apoio de pessoas próximas, necessariamente. Não precisa ser família, mas tem aqui alguém te apoiando sim na sua tomada de decisão. Mas quem vai fazer o rolê todo, é você, aqui. Mas o universo está te direcionando, está te colocando numa encruzilhada para você tomar uma decisão aqui. Vamos entender o que é. Então, pode ser que alguém tenha decidido deixar uma conexão para focar em trabalho, sei lá. Estou dando um exemplo, entendeu? Pode ser também. Vamos ver com o ocho. Minha energia com o ocho, por favor. Para aquário. Aqui, a gente tem muito uma coisa de viagens. Um caminho que tem a ver com você. Estou sentindo, assim, um caminho, um movimento que você sabe que tem a ver com você. Então, se você está vivendo uma experiência e você está em uma situação que tem o aval da espiritualidade para você tomar essa decisão. Aquário, por favor. Eu senti isso aqui claramente. Minha energia. Aquário. Opa! Caiu um doce. Espera aí. A preguiça. Nove de copas. Cinco de espadas com a comparação. Dez de paus. O outro. Ó, de novo. Viagem. Aqui a gente tem um oito de paus aqui e aqui a gente tem um oito de paus no ocho com viagem. Integração. Mais uma. Dois de ouros. Novamente. Dois, dois, dois. Depois vocês pesquisem o que significa dois, dois, dois. Eu vejo como pode ser alguma coisa que tenha a ver com caminhos aqui. Olha. Eu vejo uma informação bem específica. Tem alguma coisa que vocês querem se arriscar para fazer? Ah, eu quero começar um negócio, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero mudar de casa, eu quero fazer algum movimento. Para muitos é um movimento físico. Eu quero realizar um sonho. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de... ter que voltar para a casa dos meus pais, eu tenho medo de fazer essa mudança e não ter dinheiro suficiente para me bancar, sei lá, estou dando um exemplo. Eu tenho medo de viver meu sonho aqui, eu sinto. Mas, olha que interessante. A gente tem a montanha. Entendi. A gente tem a montanha e a gente tem uma montanha aqui também, só que ela está meio que tapada por causa do sol, mas a gente tem uma montanha e a gente tem umas pedras aqui. E essa carta é momento a momento. Aqui é o seguinte, o caminho em si, ele não vai dar errado para você. O problema é você não aproveitar esse caminho. Porque a questão não é você andar no caminho, é você trilhar. É você encontrar nesse processo situações, nesse caminho, situações, empecilhos, obstáculos, oportunidades, seja lá o que for, que não façam com que você se compare ao que você já foi um dia ou façam com que você se compare a pessoas da sua família. Ah, mas eu vou me arriscar, mas a minha mãe não me arriscou e eu não, sabe, é como se fosse um complexo de inferioridade aqui, em alguns casos. Não é para todo mundo, entende? Então, é isso, eu vou devagar, mas eu vou, eu vou dar um passo de cada vez, mas eu vou, mas eu sei que eu preciso tomar uma decisão. Sair da dúvida, sair dessa indecisão aqui. Momento a momento. As coisas, elas não vão se equilibrar de uma hora para a outra. As coisas aqui, elas não vão se estabilizar de uma hora, de um dia para a noite. Ih, gente, me enrolei. De um dia para a noite. Entendeu? Entenderam? Então, não adianta. Ah, porque não interessa. O que que acontece? Em alguns casos que eu sinto, esse medo de se jogar, de se arriscar, de dar o primeiro passo, seja lá o que for. Seja sair de uma relação, seja sair de um trabalho, sei lá, qualquer situação que você vê que é complicado, você fala, putz, eu preciso sair disso, mas eu tô com medo. Se eu ficar dependente dessa situação? Esse é o problema, já existe uma dependência. O nove de copas, por mais que seja uma energia que fala de desejos, aqui no Oxo a gente tem a preguiça. Então, o que que acontece? A preguiça faz a gente ficar acomodado, porque a gente tá recebendo ali o que a gente, o que tá bom pra gente. Se alguém tá dando um prato de comida bom todos os dias e a gente não tá fazendo nada, a gente se acostuma. A gente vai se acostumando. Se a gente não tiver a voz ativa e consciência, a gente vai se acostumando. E eu tô pegando alguns casos aqui, em alguns casos, não é todo aquariano, que tá acostumado, acostumado a uma situação. E acha que se deixar algum contexto que está acostumado, vai perder. Mas esse é o problema, você não vai perder nada. Você, pelo contrário, você vai ter mais autonomia da sua energia, do seu caminho, da sua energia, do seu trabalho, seja lá o que for. E vai continuar a inspirar também outras energias, outras pessoas. Você vai inspirar outras pessoas, entendeu? Você vai descobrir novos olhares, novas sensações, novas pessoas, enfim. Mas entendendo que tudo tem seu tempo pra acontecer e tudo tem que ir devagar. Mas você precisa dar o primeiro passo. Tá aí. E aqui a gente tem um tempo limite que o universo deixa conspirando pra todos nós. Que no caso do aquariano aqui, ó. Dois, eu já falei, né? Mas é. De dois a três meses. Então, nesse processo, você já sabe que tem alguma coisa que você precisa tomar uma decisão, que você precisa fazer um movimento. Que talvez a espiritualidade já tenha te dado um insight, uma oportunidade, ó. Chegou o momento. Mas você tá ali procrastinando, ou tá com medo, ou seja lá o que for, o que passa na sua energia e tudo bem. Mas não dá pra adiar mais. Tem alguma coisa que você precisa entrar numa rota diferente. Só que aqui também tem uma coisa muito interessante. É de você entrar nesse seu processo de novo, de consciência. Que eu também falo como uma transição de consciência. Não só física. Apesar de que eu vejo muita coisa física aqui acontecendo. A partir do momento que você muda aqui. De que é necessário bater de frente. É necessário compreender o seu lado sombra nessa situação. Não tem como negar. Porque como que você vai enfrentar esse caminho, passar por essa montanha aqui, se você não sabe que horas, por exemplo, que um felino tá passando ali pra pegar a sua presa, por exemplo. Aí você vai morrer. Você tá entendendo? Então você precisa conhecer. Lógico, você não vai conhecer o seu caminho. Até porque tudo é inesperado. A vida é uma caixinha de surpresas. Mas assim, é saber se respaldar e se defender mesmo. Entendendo que, meu, eu tava acostumada a uma situação. Eu não preciso mais dessa situação. Eu tava sim nessa energia de preguiça. É assumir esse lado sombra. E falar, não, agora eu vou parar de ficar me comparando. Eu vou parar de achar que eu perdi alguma coisa. E vou fazer um movimento. Por mais que esse movimento seja gradativo. Olha! A existência. O espírito brincalhão. A concessão. A simplicidade. O condicionamento que é o diabo. E a consciência. O condicionamento com a consciência. Você estava condicionado, realmente, a algumas energias. Ó, e a gente tem a morte. Óbvio que essa morte tem que entrar aqui com a fonte. Óbvio. Faz total sentido. Essa leitura tá perfeita. Por quê? Você realmente estava condicionado a um padrão mental energético por muito tempo. Porque agora o universo tá falando o seguinte. Aquário. Acabou-se. Acabou-se. O que era doce? Acabou. Agora é o momento de você montar a tua estratégia. Não ficar mais nessa vibração aqui. De, ah, eu recebo. Venha nós e passa o reino. E eu não tô falando assim pra uma pessoa que, ah, então a gente tá falando de estabilidade financeira. Não, não é isso. Mas é fazer as coisas acontecerem, sabe? Ah, eu quero fazer isso. É entender que só você pode fazer o que você... Entende? Só você pode cuidar da tua dieta. Só você pode fazer os seus exercícios físicos. Só você pode, sei lá, lavar teu carro. Né, lá, você pode pagar alguém. Mas assim, você é responsável pelo teu caminho. Entendeu? E que jogar a culpa no outro, comparar, não vai adiantar nada. O mago. Aqui é a existência. E no tarô é o mago. Então aqui a gente tá falando de uma nova possibilidade, não só de vocês sonharem, mas de vocês criarem uma nova existência. Olha aquela sentada. Que linda. Olhando essa folha, olhando aqui pra constelar. Olha só, ela sonhando. E é isso. Mas é sair dessa energia de... Não, o universo tá tirando aí as ferramentas. Vambora. Te dei a oportunidade. Te dei a ligação. Te dei o movimento. Te dei o insight. Te dei aí a oportunidade de você sair do seu emprego. De largar essa relação. Agora é com você. Agora não tem nada a ver comigo. É o que eles tão falando. Entendeu? Uau. Quatro, quatro. Vocês me surpreendem. Vamos ver aqui com... Ui. Egípcio. É isso, cara. É isso, velho. É isso, é isso, é isso. Ai, meu nariz. Deixa eu passar. É isso. Vamos ver aqui. Aquário. Perfeita, cara. Essa leitura eu tô amando. Porque tá maravilhosa. Ó. O regresso. Eu tô sentindo alguns voltando pra casa. Especulação. Retribuição. Eu sinto alguns voltando pra casa. Regresso. Ou voltando pra cidade de origem. Não sei. Tô dando um exemplo. Ou voltando pras próprias raízes. Meu. Eu tô muito mal acostumada. Mal acostumada. Então, não é isso que eu quero na minha vida. Eu quero outra coisa. Entendeu? A preguiça, por favor. Gente. Parece piada. Olha isso aqui. Ô, mago. Com o mago. Que isso? Tá vendo? Como que o ingresso não erra? A oferenda. O que mais? Mais uma. O assessoramento. Hã. O intercâmbio. Aqui. Você não vai tá. Ó. O hierarca. A fragilidade. Que é a torre, né? É a torre que é a fragilidade. O acaso. Tem alguma coisa. Que com certeza. A revelação. O acaso. O desconsolo. Que você vai se sentir sem chão. Você vai falar. Puts, cara. Eu não imaginava. Algum contrato. Pode ser contrato de casamento. Algum contrato de trabalho. Algum tipo de laço. Cortado. Que você vai. Que vai acabar. Né? Vai ser cortado. Só que aqui. O intercâmbio com o assessoramento. E o mago. É o seguinte. A másis que vem para o bem. Aquário. Tem. Pode ser que venha uma pessoa de um outro local. Te dá esse auxílio. Te ajudar. Você vai pesquisar isso. Vai entrar em contato com alguém. Sei lá. Um currículo. Alguma coisa. E a gente tem intercâmbio. Novamente. Que eu vejo como uma energia de viagem. Pode ser alguém de outro local. Te dando um assessoramento. Sobre. Pra essa situação. É como se fosse uma luz no fim do túnel. O mago. Ou seja. Se você acha que tem alguma coisa perdida. Vai vir alguém aí pra te salvar. Por mais que essa torre aqui. Essa fragilidade tenha. Né? Essa torre aqui tenha acontecido. Esse contrato tenha acabado. Mas o que eles estão falando. Não vai adiantar. Você entrar nessa nova situação. Com o mesmo padrão vibracional. Achando que todo mundo. Não é pra todo aquariano. Mas tem um aquário que faz assim. Ai. Todo mundo tem que estar nos meus pés. Não. Pelo amor de Deus. Não é bem assim não. Claro. Em alguns casos. Não. 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 Comparação. Por favor. Pergando dois. Aprendizagem. Faz total sentido. O banimento. Sabe o que que é isso aqui? Parar de confiar nas pessoas. Você tá confi... Não nas pessoas. Tem pessoas que você confia que... Meu Deus. Comparação. Aí entra essa energia de comparação. Por quê? Porque você se dedicou. Você se jogou. Você fez. E aconteceu. Você tava ali. E no final tinha alguém junto com você? Não tinha. Vai vir uma outra situação pra te ajudar. Talvez. O que eles estão falando aqui. Que quem vai te ajudar. Por mais que nesse final. Seja você por você. Vai ser uma pessoa que você não espera. E a aprendizagem com o banimento é o seguinte. E a comparação é o seguinte. Eu aprendi que quanto mais eu fico na minha. Quanto mais eu falo dos meus projetos na minha vida. Quanto menos. Perdão. Quanto menos eu falo da minha vida. Dos projetos. Dos projetos. De tudo. Melhor. Porque aí você não sai perdendo. Nem energeticamente. Nem. Porque as pessoas jogam energia ruim. Então o banimento é isso. Eu aprendi. Eu aprendi que eu tenho que. Sacou? Só que esse banimento também me fala. É numa energia de julgamento. Aqui. O que eu tô sentindo. É aquilo que eu falei. Tem alguns aquarianos que. Acham que nada vai acontecer. Eu acho que isso é de ser humano. Eu tô falando pra aquário. Porque tá saindo aqui. Mas ser humano. De modo geral. Ninguém me atinge. Nada acontece comigo. Sou santo. Trabalho com espiritualidade. Palhaçada isso. Porque isso acontece. Lógico que acontece. Ó. O inesperado. Jura. Será que não acontece não? A arte, a ciência, a solidão. Aqui a gente tá falando. Pode ser de transição de carreira. Alguns aí se identificando. Com alguma. Sei. Fazendo transição de carreira. Com alguma coisa aí. Se identificando com alguma coisa. Que vai fazer vocês saírem da zona de conforto. Vocês vão ter que criar. Vocês vão ter que trabalhar. Vocês vão ter que. Putz. Entendeu? Isso aí. E a comparação. Também vem muito disso. Né? Fulano é melhor do que eu. Eu tô sempre sem emprego. Gente. Por favor. Eu recebo muitos comentários. Aqui no YouTube. Não sei. O que cada um passa da vida. Mas. Comentários assim. Não ajudam. Né? Não só pro canal. Mas não ajuda. Nem pra vida de vocês. Ah. Minha vida não anda. Nada funciona. Meu Deus. Mas o que você tá fazendo. Pra mudar o pensamento. Entende? Então. Tem essa energia do manimento. Aqui. Com a aprendizagem. E. A comparação. Nesse sentido também. De ficar se comparando com as outras pessoas. Não. Eu não tenho emprego. A pessoa tem. Eu tô assim. A pessoa tá assada. Não interessa, velho. É a tua vida. Você tem que correr atrás do teu. Não é isso? Viagem. Viagem, por favor. Viagem. A persuasão. Que é a energia da força. O renascimento. Aqui. Tá me vindo uma outra mensagem também. De que todo esse processo de viagem. Pra alguns pode ser interno. Se a vida não anda. Se as pessoas não ficam na sua vida. Se a coisa não anda. Tem que olhar pra dentro. Acessar os dois lados. Não achar que ninguém é lecrim dourado. Não. A domesticidade. A persuasão. Pera aí. A persuasão. Com a domesticidade. Entendi. Mais uma. Entendi. Nossa. Queiram duas. Eles querem falar com duas. Tá bom. A temperança. Paciência. Sabe qual é o problema daqui? Já entendi. Qual é o rolê? O arrependimento. Com certeza. Domesticidade. A temperança. Entendi. Onde é que? A rivalidade. Vamos lá. Tem duas informações. A primeira. Tem alguma situação de deslocamento. Pode ser visitar alguém. Pode ser fazer alguma coisa. Vocês precisam fazer. Vocês sabem que precisam fazer. Mas existe uma resistência aqui pra isso acontecer. Por quê? Porque tem uma certa rivalidade aí. Então pode ser família, ex, namorado. Seja lá quem for. Amigo. Que tem uma pendência. E vocês não querem resolver isso. Ou estão botando pra debaixo do tapete. Tapando só com a peneira. Mas precisa ser resolvida alguma coisa com alguém específico aqui. Certo? Ok. Vocês tem medo de se arrepender nisso tudo. Beleza. Porque vocês se dedicaram muito a essa situação. Beleza. E tem medo também de chegar lá na hora. Você achar uma coisa e chegar na hora e ser outra. E você agir de uma forma completamente matura. Ok. Mas aqui, pra outros. Que estão falando aqui pra outros. É o seguinte. O universo já tá te direcionando pra você fazer esse movimento. Independente do que seja. Se é pra trabalho. Se é pra família. Se é pra relacionamento romano. Pra vida. Seja lá o que for. Sabe qual é o problema aqui também? O excesso de controle. Esse é o problema aqui. Por isso que tem essa comparação. Com o 5 de SPA. Agora eu entendi. Pô, Amanda. Todo caminho que eu começo. Toda jornada. Todo relacionamento. Todo trabalho. Eu vou dormir o gás. Não. Tá. Você vai dar o seu gás. Mas chega um determinado ponto. O que que acontece? Você começa a controlar as paradas. A controlar de uma forma que fique. Lembra da preguiça? Que no final fica bom só pra você. Entendeu? Então aqui. Nossa. Foi bom pra você. Caiu um negócio lá de correr da cozinha. Muito engraçado. Então aqui. O que que acontece? O universo tá falando o seguinte. Eu tô te dando de novo. Uma oportunidade. Aquário. Pra que você não faça. Não acha que tenha controle das coisas aqui. Porque isso não só afeta o teu físico. Isso afeta a tua mente. Isso não te leva a lugar nenhum. Dê tempo pra que as coisas aconteçam. Lembra? Momento a momento. Viagem. Lembra que eu falei todo. Contei toda uma historinha. Da trilha. Não do caminhar. Mas de trilhar. Trilhar. Maneiro. Subir. Ter dificuldade. Parar. Isso que que é a emoção do trilhar. Né? Pra que depois você não se sinta arrependido. Tá aqui. Esse arrependimento. Dessa forçação de barra. Que precisa acabar. É deixar o universo te conduzir nessa viagem bonita. Aqui. É entender que as coisas elas não vão acontecer num tempo tão fluido. Pra cada um o tempo é diferente. É o que a gente sempre fala aqui no YouTube. Não é? Não é isso? Então é assim. Eu vou entrar nesse caminho sabendo que eu vou ter dificuldade. Que eu vou ter que pisar numa pedra. Mas na outra pode ter um bicho me pecar. Mas aí o que que eu faço? Eu posso botar um sapato. Eu posso fazer alguma coisa. Mas eu tô entendendo o meu processo. Mas controlar a situação não vai adiantar. Não vai. Aqui a gente tem energia de leão. Sagitário. Câncer. Ares. E leão. Muito forte. Já falei, né? Acho que já falei. Momento a momento, por favor. Essa letra tá perfeita. O provedor. Eita misericórdia. Muita carta. Peraí. Provedor. Obrigada. O Argonauta. O Imperador. Aliança. A gente pode estar falando de relacionamento romântico? Você tá achando que começou uma situação e já perdeu? Calma. Vai com calma. É uma nova fase pra você. Mas você precisa tomar uma decisão. Não desiste no meio do caminho. É o que eles estão falando. Não desiste no meio do caminho. Tá vendo? É isso? Tá bom? Calma. A desorientação. O inesperado. A solidão. Arte e a ciência. Ai, que coisa linda. A transmutação. 21, 21. 21. Mundo. 21. 21, 21. Olha, a sacerdotisa. O patrimônio. Você tá seguindo um caminho quando é a nível financeiro. Relacionamento também, mas eu acho que é muito mais assim da vida, né? De propósitos reais, palpáveis. Da vida, finanças, estabilidade. Paz, equilíbrio, harmonia. Tudo isso que a gente deseja. Você tá seguindo um caminho mais direcionado com tudo que tem a ver com você. Só que, novamente, é aquilo que eu falei. Exige paciência de vocês pra vocês. Não só com as outras pessoas. Mas que um dia você vai tá bem, um dia você vai tá mal. Um dia você vai tá afim. Outro dia você não vai. E tá tudo bem. O importante é você manter o ritmo. Independente do tempo que dure, mantenha o seu ritmo. O provedor, o argonauta e a desorientação Vai chegar uma hora que alguém vai continuar Vai te auxiliar, vai te levar Só que vai chegar uma hora que você vai tá sozinho aqui. E aí que entra a desorientação. E aí que entra esse caminho. E aí que entra esse aqui também. Olha aqui. Três cartas sozinhos aqui. Não tem ninguém. Pode ser que você já esteja nessa energia. E agora? Eu tô sozinho, não tem ninguém. Como é que eu vou fazer? Você tem. Você tem aqui, com essa arte e a ciência no final. Ó, transmutação, a sacerdotisa, o patrimônio, o prodígio, o amor e desejo. Gente, onde é que eu vi a arte e a ciência? Deixa eu ver isso daqui. Talvez eu tenho... Gente, acho que eu viajei. É amor e desejo. Eu falei arte e a ciência, amor e desejo. Tá. É, mas enfim. Você aqui, você só tá tentando se encontrar. Esse caminho aqui, que eu falei caminho de volta, seria também, nisso tudo, de volta pra aquilo, pra você. De volta pra tua casa, o interior. Então, existe aí uma certa desorientação. Por quê? Porque você tá saindo das zonas de conforto. Você tá voltando pro que é realmente, pro que tem a ver com você aqui, sacou? Tudo que é ilusório e tudo aquilo que você tá guardando, tudo que é ilusório vai cair por terra. E tudo aquilo que você guarda dentro de você, você vai ser testado nesse caminho. Ah, você tem medo de cobra? Tá bom. Então, você vai dar de cara com uma cobra, não merece uma montanha. Entende? Ah, você tem medo de fazer alguma coisa. Sabe, aqueles medos assim, aquelas situações que a gente fala, meu, não vou superar. Você vai superar. A partir de agora que você vai começar a superar as coisas reais aqui. Mas você precisa ter paciência com o seu caminho. Entendeu? Não vai ter esse provedor aqui pra sempre. Na tua vida. Seja lá quem for. Vai ter no astral. O universo tá te enviando aí. Mas na vida, alguma coisa, alguém, não vai ter. Vai chegar uma hora que você vai ficar... Vai ter que fazer as paradas sozinhos aqui. Mas você tem sim as ferramentas necessárias pra fazer isso acontecer. O universo vai te dar... Aqui, ó. A arte é ciência. Não tô viajando, não. Tô aqui. Então, é isso. No meio dessa incerteza, dessa desorientação, desse novo caminho, você vai conseguir fazer com esse mago a arte e a ciência que a gente tá falando. Ó. Com esse mago, você vai fazer uma... Você vai criar a sua... na sua nova rota. Entendeu, Aquário? Nossa, que lindo de bonito. Vamos ver. Oráculo da Lua, por gentileza. Aquário. O que você precisa deixar ir, Lua minguante? Tá vendo? Muitos já viraram as costas pra alguma coisa. Já viraram. Algo físico. Mas interno ainda não. Seja... Ah, tá. Escreve esse. Porque esse aqui já saiu mil vezes, né? A energia está ganhando força, Lua crescente. É isso. Crescente, crescendo. As suas intenções, você tá sendo empurrado, você tá sendo motivado a seguir alguma coisa. Só vai. Mais uma. As emoções estão em alta. Super Lua. Cuidado só com o excesso, sabe? Dessa questão do emocional estar um pouco desequilibrado. As emoções, elas ficam realmente muito em alta. Então, toma cuidado. Ah, meu Deus. Vou me desesperar. Não vou conseguir. Calma. Você vai conseguir. Você vai. Tá? Calma. Só respira. Lua cheia em gêmeos. As respostas que você precisa estão a caminho. Pode ser que alguém de gêmeos... Lembra que a gente falou as respostas? Olha, comunicação. Eu trouxe isso. Te trago aí uma luz, tá? Mas pode ter forte no mapa. Se quiser assistir. Certo? Aquário. É isso que eu tenho pra vocês. Em breve. Tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijo. Tchau.